Eu deixei Deus cuidar de mim, plantar em meu jardim Decorar a minha alma Eu era uma voz sem beleza, que Ele com delicadeza Me cuidou e me deu vida Me deu de beber da água da fonte Me fez entender que com Ele eu sou mais O vento soprou, eu aqui não morri Logo o sol brilhou e então, por ele vim O meu jardim sempre olhou pra mim Eu sobrevivi Estou bem, estou de pé Eu sofri, mas não perdi a fé Estou bem, estou aqui Foi difícil, mas não desisti Não deixei a esperança morrer Aguardei, pois sabia que Deus vinha me socorrer Aleluia 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 E Deus me lembrei da água da fonte Me fez entender que com Ele eu sou mais O vento sobrou, eu aqui não morri, logo sorriu e então floresci, o meu jardineiro sempre olhou pra mim, eu sou feliz em mim. Estou bem, estou de pé, eu sofri para mover minha fé, estou bem, estou aqui, foi difícil mas não desistir, estou bem, eu só te ver, eu sofri para mover minha fé, estou bem, estou aqui, foi difícil mas não desistir, não deixei a esperança morrer, aguardei pois sabia que Deus tinha me socorrer. Aleluia!